Ai, caralho. Toca Raul seu cu. Eu acho que até o Raul ficava puto com isso. No show do Raul, ele começava... Toca Raul! Toca se eu quiser, caralho. Ele começava a tocar legião só de raiva. Esse é um reggae que eu fiz. Tá em fase de teste. Quem gosta de reggae aí? É maconheiro do caralho, hein? Esse meu reggae é um pedido de socorro. No país do contrário, o poste mija no cachorro. Esse meu reggae é o reggae do socorro. No país do inverso, o rabo abana o cachorro. Na semana da mulher, o que foi isso? Soltaram o goleiro que na amante deu sumiço. E pra completar a cena de terror, Tinha fila de selfie com o goleiro matador. Mas se soltaram o acusado de assassinato, Já já soltou o nardone trabalhar no orfanato. Esse meu reggae... Pedido de socorro. O país do contrário, o rabo abana o cachorro. Esse meu reggae é um pedido de socorro. Nesse país do inverso, o rabo abana o cachorro. E pra fechar meu reggae, Para dar o meu recado. Essa foi foda. A ganância sempre vence no país do tudo errado. É foda. Que absurdo. Olha que grande mancada. A gente paga caro pra comer carne estragada. Eu fiquei puto numa indignação. Tô achando que é picanha e tô comendo papelão. Vai tomar no cu. Esse meu reggae é o reggae do socorro. No país do contrário, onde o rabo abana o cachorro. Muito obrigado. É pra foder, né, cara? Porra, tem de tudo na porra da carne. Tem cabeça de porco. Tem papelão, velho. Porra, cê vai pedir agora um x a 4. Vai tomar no cubo. Algumas de papel, cara. Churrasqueira agora é impressora. Vai se foder. Cê acha de tudo na carne. Papelão. Ácido ascórbico. Tem pelo. Pelo do gato, não. É do Tony Ramos. Que é essa? Essa carne tem procedência. Procedência é o cu, Tony Ramos. Pau no cu da Friboi.